A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, do minha pelada Minha dele, chama na pegada do papai É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca no bumbum Chama! É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca no bumbum E o teu corpo é diferente E a sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Chama! Passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor Na minha cama, do minha pelada Chama! É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca no bumbum Chama! Chama papai! É que com ele você tenta comigo Se chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo é diferente E o teu corpo é diferente E o teu corpo é diferente Um rasgolhador do show Sou de Maredão É bom! Avisa que eu cheguei no Maredão É a rio amplificar Chama na pressa Eu cheguei no piseiro e eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela tá jogada rapa Eu cheguei no piseiro e eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vem jogada rapa Chega pertinho dela vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Chama, bebê! Eu cheguei no piseiro e eu vejo essa safada Com uma linda da minha Chama, chama! Chama, chama! Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama No paredão eu tô tocando Eu cheguei no piseiro e eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogada rapa Eu cheguei no piseiro e eu vejo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão ela fica descontrolada No paredão ela vai jogada Eu vou chegar pertinho dela vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar pra rapada essa safada Chama! Oi, Itarrinha, safadinha Chama, vem, 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 vem Chama! Chama, safadinha Um ar de olhão pra do sul É vinho amplificado no paredão Avisa que eu cheguei Pesa! Aumenta o som, papai Você tá achando que eu sou chiclete Machiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher faz o paredão Quem tô chegando prepara o seu coração Vai! Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar 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 O chiclete, machina agora e depois esquece Outro não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher farra e o paredão Que eu tô chegando, prepara o teu coração, vem! Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar a asca Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, chama! Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, eu vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Tu se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Derruba esse pé Chó papá É vinho amplificado ao vivo Toma, toma, toma Ô saraninha safadinha É show Pô Aí ó, o nome no SPC Auxílio emergencial negado Desempregado Dando close Porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close Alô Chama na pressão Do parretão Invejoso passa mal Na pegada do papai E tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É tu quem paga meu boleto, porra Se te incomoda, então desliga o celular Nosso pode até ser liso Mas não só vira o chá Não gosta da minha cara Do meu jeito tem bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É vinho amplificado É show Só na safadinha Só na safadinha Só na safadinha Vem na pegada do povão E tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É tu quem paga meu boleto, porra Se te incomoda, então desliga o celular Nosso pode até ser liso Mas não só vira o chá Não gosta da minha cara Do meu jeito tem bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Olha como eu tô preocupado Olha o solinho, safadinho É vinho amplificado É na pressão do paredão Vem na pegada do piseiro Do povão Eu tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É tu quem paga meu boleto, porra Se te incomoda, então desliga o celular Nosso pode até ser liso Mas não só vira o chá Não gosta da minha cara Do meu jeito tem bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Invejoso passa o mal Na pegada do pão, pai Chama safadinho Eu tô falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É tu quem paga meu boleto, porra Se te incomoda, então desliga o celular Nosso pode até ser liso Mas não só vira o chá Não gosta da minha cara Do meu jeito tem bochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Chama na pressão do paredão Chama, chama, chama Um aselha, professor Só um safadinho É viu amplificado Derrubando o pé Chama na pressão Boeta que é maldade É fã da crueldade Ilu de corações É sua prioridade Ô menina bandida Engana qualquer um Ou sabe que é gostosa Fora do comum Que bundalidade Que bundalidade Becheiro popô É sua especialidade Que bundalidade Que bundalidade Becheiro popô Becheiro popô Que bundalidade Que bundalidade Becheiro popô É sua especialidade Que bundalidade Que bundalidade Becheiro popô Um becheiro popô Um becheiro popô Desse jeito é sacanagem É na pegada do povão Ela que é maldade, é fã da crueldade Ilu de corações, é sua prioridade Menina bandida, engana qualquer um Sabe que é gostosa, fora do comum Que bundalidade, que bunda, hein? O becheiro popô, é sua especialidade Que bundalidade, que bundalidade Um becheiro popô, um becheiro popô Um becheiro popô, 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 popô Ai safada! Que bundalidade, que bundalidade Um becheiro popô, é sua especialidade Que bundalidade, que bundalidade Um becheiro popô, um becheiro popô Um becheiro popô, 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 popô Desse jeito é sacanagem Ô Saulinho, safadinho pra ficar na mente E derrubar o PA Chama na pressão Chama no piseiro Chora, safadinho É vinho inteiro Parei, pensei, quase travei Será que eu já passei a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa Vou não, vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Só tô solteiro na tarde Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Chama safadinho A vida que eu cheguei O mais velho é quando sou Chama Eu não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo a cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chama safadinho Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chama safadinho É vinho amplificado No paredão No paredão No paredão No paredão O solinho descaradinho É vinho amplificado No paredão O nosso som é nosso e você vai gostar Fizeiro tá rolando e você vai parar Fecha na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e vai Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar Vem, vem Chama safadinho Ô guitarrinha Vamos lá É vinho amplificado No paredão O nosso som é nosso e você vai gostar Piseiro tá rolando e ninguém vai parar Fecha na roça é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Segura a minha mão que você roda pra mim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e chama Dança assim pra mim Dança assim pra mim Joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chameca O evinho vai torno Chama safadinho Vem Evinho amplificou no paredão O rádio já começou Pou, pou Chama na pressão É vinho amplificado O som do paredão Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco E eu tô pronto pra mim arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo é que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Vai! Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra chanta É vinho ribeiro No paredão Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra mim você é amor, a mim é risco Eu não tô pronto pra mim arriscar O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Solta o som do paredão Ou se aí existe amor Se for Vai! Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Vem, vem Ah, 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 ah Você vai esperar O meu coração Avisa que eu cheguei Se for Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Chora safadinho É vinho Amplificou no paredão É na pressão Derruba 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 O P.A. Show! Chora na pressão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional Mas ela vem me seduzindo Revela Você tá pro pai Ela é envolvente Seduzente E assentada É diferente Fecha até com a tua mente Com ela A chapa é quente Vai Oi volta rapariga Sem você tá complicada Tá difícil demais Ai que saudade Daquela tua Sentada Com o pai Oi volta Rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa cama É gostosa Demais Oi volta Rapariga Eu tô aqui sofrendo Na solitão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei No golpe dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissional Mas ela vem me seduzindo Revela Sentada Pro pai Ela é envolvente Seduzente E assentada É diferente Fecha até com a tua mente Com ela A chapa é quente Vai Oi volta Rapariga Sem você Tá complicado Tá difícil demais E que saudade Daquela Tua sentada Pro pai Oi volta Rapariga Com você É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar De novo Aquela nossa Tansa É gostosa Demais Volta Rapariga Com você Tá complicado Tá difícil Demais E que saudade Daquela Tua sentada Pro pai Volta Rapariga Com você É mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar De novo Aquela nossa Tansa É gostosa Demais Volta Rapariga Chama A pressão Derruba O PA É vinho amplificado Chama safadinha Ô sua linha Descarada É vinho amplificado Me chamou no whatsapp Querendo se envolver Ela tá doida Pra quicar Bota a raba Pra mexer Então diz aí Novinha Posição que vai querer É vinho amplificado O pare Não vai te bater Toma safadinha Toma safadinha Chama safadinha Chama safadinha Toma safadinha É vinho amplificado Chama safadinha É na pressão É na pressão Do pare Mas velha Derruba 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 O pé O Me chamou no whatsapp Querendo se envolver Ela tá doida Pra quicar Bota a raba Pra mexer Diz aí Novinha Posição que vai querer É vinho amplificado O pare Não vai te bater Toma Toma Ai Ai safada Som do paredão Chama na pressão É vinho amplificado Do pare Pedão Ô só lindo escaralho Ai 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 Toma 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 A pressão Avisa que eu cheguei, pesado Mas ele é quando sou Derruba o P.A. meu filho É show! Chama, papai! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar, quando teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora com mim Só não esqueça que eu te avisei que vai ser assim Explodiu! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vou conseguir te deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vou conseguir te deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Chama safadinho na pressa! Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar Quando o teu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esqueça que eu te avisei Que vai ser assim Derruba! Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas não vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Alguém don 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 Fazendo don 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo... Toma! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto